O L4H-60 Black Hawk do 7º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Árpia, concluiu neste sábado o exercício técnico tiro lateral. O adestramento ocorreu no campo de provas Brigadeiro Veloso, localizado em Novo Progresso, no sul do Pará, próximo à divisa com Mato Grosso e teve início em julho. O exercício técnico iniciou com tiro lateral no estante, passou para o voo de formação e finalizou com o treinamento de busca e salvamento em combate. A tripulação realizou voos diurnos e noturnos para adaptação e formação de militares com uso de óculos de visão noturna NVG. Os tripulantes realizaram o adestramento das táticas e técnicas de emprego armado em alvo terrestre com uso das metralhadoras laterais Minigun M134 calibre 7.62mm com cadência de 3.000 tiros por minuto. Em uma das ações do exercício, os tripulantes embarcaram em dois helicópteros para o resgate de um evasor. Para tanto, sobrevoaram o trajeto até chegar ao local previamente definido. Com cautela, após observação da área, para garantir a segurança, o piloto de uma das aeronaves realizou a descida. Em solo, após verificar a identidade do evasor, realizou o resgate. Paralelamente, o segundo helicóptero realizava a vigilância, inclusive, com disparos de tiros reais, com suas metralhadoras laterais, simulando autodefesa contra inimigos. Para o comandante do esquadrão, tenente-coronel aviador Leonardo Eli Pereira, os objetivos foram atingidos. Nós cumprimos todo o adestramento de tiro lateral, alcançando todos os índices de manutenção e de elevação operacional. E o mais importante, fizemos tudo com elevado nível de segurança, afirmou o tenente-coronel. O chefe da sessão de operações, major aviador Milton Luiz, explica que o adestramento foi completo. Esta foi uma oportunidade ímpar de treinamento para colocarmos a doutrina em dia, aprimorar as habilidades, tanto de pilotos quanto dos tripulantes, dos artilheiros, dos homens de resgate e do pessoal de apoio em solo, como, por exemplo, a equipe de material bélico. Um dos fatores fundamentais para o sucesso de qualquer missão é o preparo operacional das tripulações para atingir alto nível técnico e doutrinário, agindo como a pronta resposta requerida na execução das ações. Os esquadrões da FAB realizam treinamento constantes neste contexto. O comando de preparo com o PREP tem seu papel destacado. Tchau! 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 Tchau!